Eu tô com uma coisa encostada aqui, que tá querendo encostar. Será que é a Pomba Gira de ontem? Peraí, calma, calma. É Clara Nunes. Não, é uma Pomba Gira. Pomba, Dona Pomba. Pomba Gira? É a Clara Nunes? É a Pomba Gira? Que Pomba Gira o quê, velho? Sou Tizil, ou Tizila, como você quiser me chamar. Tizil? Tizil. É com esse braço aqui, Tizil. Eu tô até desnuecando muito. Eu e Tizil. É porque o cavalo é afeminado, meu amor, mas sou eu, Tizil. É esquisito, Tizil. Ah, gente, ó, eu vou me embora. Você fica onde você tá. Você não vai sair daqui agora, não, meu bem, que a gente tem uma coisa aqui pra resolver, tá? Que eu sei que você tá de olho na herança de Tereza com essa tal de Tiziane aí. Olha aqui, por que que você tá agressivinho comigo, Tizil? Eu tô ajudando sua filha, entendeu? A fazer todo o inventário dela, metade do que você deixou ficar pra ela. Agressivo, hein? Sim, sim, sim. Eu pareço, tô te tratando com o maior amor, meu bem. Olha só, se ela for minha filha mesmo, né? Porque eu quero conhecer essa garota. Coloca ela cara a cara aqui, porque se ela não for minha filha, eu vou esgarçar todas as suas toalhas, tá? Ah, foi ele que fez a minha toalha lá. Ah lá, foi você que se esfregou inteiro na minha toalha, né? Foi eu, incorporei na toalha, sou iniciante. Não quero ninguém incorporando na minha toalha. Toalha de poliéster, horrorosa. Não é poliéster, eu falhar. Fala baixo comigo, porra. Tá marruto? Cê tá doido? Vai chamar essa Tiziane agora que eu quero conhecer ela frente a frente. Agora eu senti. Agora ele tá compondo. Agora tá compondo. Melhor assim. Dá logo, rapaz. Tá maluco? Pô, agora, ó. Lê? Tchau. Tchau. Tchau.